Saludos aos hermanos, amigas e chupacabras! Hoje é sexta-feira 13 e a gente tá começando mais um Checkpoint pra falar da Nintendo Direct de ontem à noite e outras tretas cabulosíssimas. Então, então vamos lá, né? E ontem nós, fãs da Nintendo, tivemos a primeira Nintendo Direct depois da E3 e também a primeira depois do falecimento de Satoru Iwata, que era o principal mentor do projeto. Essa Direct surpreendeu os fãs porque aconteceu logo após o seu próprio anúncio. E quem apresentou dessa vez foi o presidente da divisão europeia da Nintendo. Satoru Shibata. E claro, teve Zelda. Primeiro na forma de The Legend of Zelda Twilight Princess HD, que será lançado pro Wii U no dia 4 de março de 2016. Além daquele tapa visual nos gráficos, que sinceramente pelo trailer me pareceu um pouco menos impressionante que o do Wind Waker, mas isso pode ser pela natureza mais 3D do game, o novo jogo vai trazer suporte aos amiibos. E o grande Tchananã é o novo amiibo do Wolf Link. Além dele, os outros personagens como Toon Link, Ganondorf, Sheik e outros também terão suporte. Aí, meio que de nada enquanto eles mostravam Twilight Princess, tivemos exatamente 14 segundos do novo The Legend of Zelda pra Wii U, que tá bem impressionante. Lindão mesmo. O jogo tá anunciado pra 2016, mas sem data específica. Ainda na Direct, bem no finalzinho, eles impressionaram uma galera ao revelar que Cloud, do Final Fantasy VII, tá chegando pro Super Smash Bros. Wii U em um dos melhores trailers que já vi de novo personagem. Simplesmente porque o trailer inteiro foi gameplay, e isso é sensacional. Cara, que coisa bizarra que é assistir o Cloud e o Ryu saindo no soco. Entre outros destaques da Direct, onde rolou muita coisa, a gente teve também um anúncio de Pokémon Red, Blue e Yellow pra virtual console do 3DS, um monte de spin-off de Pokémon, um novo trailer de Star Fox Zero, que mostrou uma melhora significativa nos gráficos, mais imagens de Fast Racing Neo, e mais vários e vários games em destaque. Dá um pulo no nosso site se quiser ver os resumos, ou então assistir a conferência completa. E nada melhor do que uma Sexta-feira 13 pra dar uma notícia dessa. O jogo do Sexta-feira 13, que literalmente se chama Sexta-feira 13, o jogo, teve seu financiamento alcançado no Kickstarter. Friday the 13th, The Game, está sendo desenvolvido pela Gun Media, e tem envolvimento de alguns profissionais que trabalharam no filme original, incluindo o diretor Sean Cunningham. O destaque criativo do jogo é realmente seu formato, um game de multiplayer assimétrico online de 1 contra 7, onde um jogador é o Jason Voorhees, e os outros 7 são jovens que estão em Crystal Lake. Entre as mecânicas, achei bem maneiro que os jogadores que estiverem fugindo podem ter alucinações causadas pelo medo, que vai dificultar a fuga. O game está em desenvolvimento para PC, Xbox One e PlayStation 4, e apesar de já ter atingido a meta de 700 mil dólares, é bem provável que enquanto você esteja assistindo esse checkpoint, ainda tenha aí algumas horinhas abertas da campanha, caso você queira abrir a sua carteira. Friday the 13th, The Game, tem data de lançamento prevista para 2016. E agora no nosso quadro de boatinhos, esguberníferos e fofocas, o site WCCFTech relatou que uma fonte bem próxima da AMD informou a eles que a gigante dos processadores está trabalhando no desenvolvimento das APUs que serão utilizadas na próxima geração de PlayStation e Xbox. A mesma fonte afirma que essas tecnologias já estarão à disposição da Sony e Microsoft em 2018, ou seja, os dois continuariam com a AMD. Para deixar o boato um pouquinho mais forte, a fonte diz que a data está próxima, porque o PlayStation 4 e Xbox One não possuem capacidade gráfica suficiente para aguentar os jogos de realidade virtual nas suas resoluções de 2160 por 1200 pixels rodando a 90 frames por segundo. E seria justamente essa necessidade de maior potência gráfica para aguentar a realidade virtual que faria com que o lançamento dos próximos consoles fosse ainda mais rápido do que o da geração anterior. Ontem os donos do Xbox One receberam duas grandes novidades. Primeiro, a New Xbox One Experience, que é a nova Dash com o poder do Windows 10 e também a retrocompatibilidade dos jogos de 360. Mas se você estava ansioso para jogar games como Red Dead Redemption ou Alienware e não os encontrou, agora graças a uma declaração do gerente do programa, a gente já sabe o porquê e é bem simples. Para cada jogo retrocompatível do One, foram precisos renegociar as suas licenças e cada uma das desenvolvedoras se envolveu diretamente. Isso significa que, pelo menos nesse primeiro momento, esse papo mais direto não rolou com a Rockstar. Mas a própria Microsoft deixou claro que está trabalhando com a monstrona mãe do GTA e acho que todos os fãs podem ficar bem tranquilos, porque com jogos tão famosos quanto esses, não deve demorar até esses problemas serem resolvidos e a galera poder matar a saudade ou até mesmo jogar pela primeira vez alguns clássicos da geração anterior. Você se lembra daquele vídeo que a Sony fez durante o E3 2013, onde o Shoei Yoshida e o Adam Boyce mostravam como era fácil compartilhar games no PlayStation 4. Na época o vídeo foi feito para dar uma cutucada na Microsoft por causa daquelas regras todas de conexão sempre, que um disco só liberava um jogo, regras que eram do Xbox One, bem próximo do seu lançamento na época que ele estava sendo dirigido pelo Dom Metric. Você se lembra desse vídeo, né? Pois então, agora com o lançamento da retrocompatibilidade do 360, o canal oficial do Xbox na Inglaterra lançou um vídeo mais ou menos na mesma pegada, divulgando a retrocompatibilidade do 360 e meio que dando um troco no estilo do vídeo da Sony. Enquanto os apresentadores explicam como você pode rodar os jogos no seu One, dá para perceber que algumas cenas estão bem na mesma pegada daquele vídeo da Sony. E aí, o que vocês acharam do troco em ritmo de brincadeira da Microsoft? E agora, como é sexta-feira 13, a gente comemora com o Super Especial, mostrando a nossa incrível lista dos melhores jogos oficialmente baseados no filme original. Mentira, galera! Só tem esse! Só existe um jogo baseado oficialmente no filme. Bom fim de semana para todo mundo! Se você curtiu o Checkpoint dessa sexta, é like do Pântano. Se você é do Rolê, inscreva-se e se papum do Pá do Tchunerunê!